Estava bem atento ali, mas também tenho que agradecer todo o pessoal do Corinthians que dá esse suporte para a gente. O pessoal que passa os vídeos dos zagueiros, dos goleiros. E na parte do goleiro eu vi que o golpe dava, saia um pouco estabanado. E eu pude estar atento ali no segundo pau e fazer o gol. Foi de canela a bola, mas como eu falei, o importante que a bola entrou. O importante é que aqui fez um grande jogo hoje. O professor conseguiu dar uma nova cara para a equipe. E estou muito satisfeito com o que a equipe produziu hoje.